Sagu engorda ou emagrece? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O Sagu é uma espécie de amido ou fécula que é extraído do centro do caule da palmeira Sagu. Esse ingrediente é muito encontrado em receitas indianas e usado para fazer uma bebida asiática conhecida como chá de bolhas. O Sagu não tem quantidades significativas de vitaminas e minerais, além de não ser uma boa fonte de fibras. 4 colheres de sopa de Sagu têm aproximadamente 59 calorias e 15 gramas de carboidratos. Mas afinal, o Sagu engorda ou emagrece? Cada 100 gramas de Sagu têm aproximadamente 295 calorias, o que já é um valor um pouco elevado, levando em consideração que ele é pobre em vitaminas. Sem contar que o Sagu não costuma ser consumido sozinho. Ele normalmente é utilizado em receitas, geralmente doces, o que nos faz levar em consideração o aumento de calorias. Portanto, é preciso muita atenção em relação ao consumo do Sagu. Porque sim, se não tiver controle na quantidade, e se não seguir uma alimentação regrada, o Sagu engorda. E você, o que acha? Deixe um comentário. Assista nossos outros vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!